Olá, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Brasília com o presidente da Colômbia. Juan Manuel Santos veio ao Brasil a convite do governo brasileiro. O presidente colombiano foi recebido no Palácio da Alvorada. No encontro que durou quase duas horas, Dilma Rousseff e Santos conversaram sobre vários temas, entre eles a cooperação em desenvolvimento rural, agronegócio e a expansão do comércio entre os dois países, que em 2013 atingiu 4 bilhões e 200 milhões de dólares. O Brasil é um dos principais fornecedores da Colômbia. Vende principalmente máquinas mecânicas, elétricas, automóveis, ferro, aço e químicos orgânicos, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. Em agradecimento à participação do Brasil no processo de paz na Colômbia, Juan Manuel Santos presenteou o Dilma Rousseff com um broche no formato de uma pomba. Numa rápida conversa com a imprensa, Santos falou sobre a Copa e a amizade entre os dois países. A presidenta Rousseff, como sempre, é muito amável, temos muitos comuns denominadores, muitos temas que tratar. Brasil e a Colômbia têm uma relação muito boa e repasamos toda a agenda e analizamos como vai o Mundial, o Mundial vai muito bem. Como vão os equipos, também vai muito bem. Aqui, vocês sabem que vim acompanhar a minha seleção, vamos estar lá no estadio apoiando a seleção e a verdade que tenho que felicitar a Brasil porque o Mundial foi maravilhoso, todo mundo foi muito feliz, todo mundo foi muito bem atendido, a hospitalidade de Brasil, foi espetacular, toda minha família está aqui e todos me dizem que se sientem muito contentos, por isso felicito muito ao povo brasileiro, ao governo e a todos os brasileiros por este evento tão maravilhoso. E qual é a agenda entre Brasil e a Colômbia? A agenda entre Brasil e a Colômbia? A agenda entre Brasil. Pois mire, Brasil está cada vez invirtindo mais em Colômbia, tem uma presença crescente em diferentes sectores, temos também temas de tipo político, onde estamos também trabalhando juntos, Unasur é um dos centros de decisões onde estamos trabalhando com o Brasil, temos, por suposto, interesses em acercar a Aliança do Pacífico, eu vou esta noite a a cumbre da Aliança do Pacífico, entrego a presidencia a México e queremos ter cada vez melhores relações com Mercosur, com o Brasil, porque se trata de complementar, não de competir, mas de juntar para poder ser mais fortes todos e por isso há muitas áreas áreas onde o Brasil e a Colômbia estão trabalhando juntos. Presidente, no comunicado divulgado junto com o Exército de Libertação Nacional, o governo agradeceu o Brasil nessa negociação. Qual foi o papel do governo brasileiro nessa negociação? Foi um papel muito produtivo, muito construtivo, o Brasil nos ajudou muito desde o princípio, eu pedi ao governo de Brasil que nos facilitasse e nos ajudasse, e nos ajudou muito desde o começo, e eu não tenho senão palavras de agradecimento com o Brasil por seu papel e sua ajuda. O mensagem para a seleção colombiana, presidente? O mensagem para a seleção colombiana é que tem a 47 milhões de colombianos apoiando esta seleção, temos muita fé que lhe vai ir muito bem, temos uma grande seleção e aqui estamos para dar-lhe todo o entusiasmo e todo o apoio a esta seleção que é, para nós, neste momento, símbolo da unidade nacional, todo o país nos está apoiando, essa unidade nacional é o que nós precisamos em todos os frentes. O encontro ocorreu poucos dias após a conclusão do processo eleitoral na Colômbia, em que o presidente Juan Manuel Santos recebeu um novo mandato para o período de 2014 a 2018. Além da reunião com a presidenta Dilma, ele também veio à Brasília para assistir ao jogo entre Colômbia e Costa do Marfim. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.